o criptomoedas Shiba Inu ela mas que podem encontrar o chitos Kuzama vamos entender isso que galera a gente já sabe que ela mas que aí está de olho se nas criptomoedas para o próximo boomarket ele está muito atento sobre principalmente criptomoedas de descentralização inclusive ele já falou com x na plataforma do Twitter ele quer fazer aí se uma plataforma de pagamento e o ela mas que galera tem chamando a atenção aí porque ele o recentemente mudou o perfil do seu Twitter para uma imagem bem emblemática ali e que ele vai estar participando ali não é certeza mas ele pode estar participando maior conferência de criptomoedas relacionada ao Bitcoin também tá pessoal junto com o próprio e Donald Trump isso aí chamou a atenção da comunidade e também a gente já sabe que o Chitoshi Kuzama que é um dos principais ali desenvolvedores da criptomoeda Shiba é um dos dos principais ali né galera porque depois de saída do rioche ficou só o Chitoshi então pode rolar um possível encontro desses cara aí nessa conferência que vai ter o Trump e muito muita gente lá galera não sabemos ainda mais o que de fato chama atenção aqui aqui é o aviso do Chitoshi ela música podemos se encontrar algum dia né falou que tu e tô para ele que o Chitoshi Twitter em algum lugar aí que a gente possa conversar e falar mais sobre o ecossistema shibara posso apresentar para você isso aí foi o que o Chitoshi Kuzama falou e o Chitoshi Kuzama a gente sabe que ele frequenta muitas conferências muitos lugares e que tem relacionamento relacionado com criptomoedas Bitcoin outras coisas e o Elon Musk Musk consequentemente vai estar lá nessa conferência galera o Elon Musk até trocou aqui sua imagem tá vamos colocar aqui para vocês verem essa imagem aqui é relacionada a cripto tá esse aqui é uma imagem emblemática do seu perfil do Twitter que é relacionado a cripto e aí essa imagem chamou atenção porque na conferência de cripto que ele pode estar o Elon Musk pode estar pode estar também ali e deve estar né o exemplo do Trump que o Trump já confirmou a sua ida essa conferência tá a eleição ele é para eleição mas sabemos que o Elon Musk quer conversar sobre negócios eles esses caras se reúne sempre da galera visando que o Trump né o ela mas que ele sempre foi o trampo e sempre apoia né em consequentemente ele liberou ao perfil do Twitter do do Trump né aí por um certo tempo e a gente sabe né galera que que esses encontros são interessantes para o mercado cripto então o mercado cripto ele depende de uma vitória do do Trump agora o baile desistiu ali da candidatura mas ainda há um receio porque pode vir um outro candidato forte a gente falou sobre a possibilidade do Barack Obama aí mas o Barack Obama já venceu duas vezes a Constituição americana não deixa ele participar mais uma vez mas sabemos né galera como é que funciona é algumas né algumas coisas que pode ser movimentada lá no parlamento lá do nos Estados Unidos e podem colocar o Obama de volta aí como concorrência né não é certeza mas pode-se ative algum tipo de alguma coisa alguma coisa de um senado e consiga né não sabe né não a gente não duvida nada disso e pode interferir claro nas eleições aí contra o Trump a gente falou sobre isso sobre essa possibilidade sobre essa possibilidade né de encontro aí do Chitoshi e ela mas que não é certeza mas ela mas que já está lá no local tá porque o jato particular dele foi localizado lá a galera é os cara pesquisa em tudo que é lugar né descobriu que o jato dela mas que já está lá na conferência e aí quem sabe o Chitoshi usando se encontra com ele e traz novidades para a gente aí fazer cripto mas vai no explodir o preço fazer alguma parceria com o X quem sabe né galera vamos vamos ver vamos ficar atentos as informações que vão chegar para a gente aí nessa conferência aí que vai ter logo logo aí do Bitcoin tá galera que vai ser aqui na data que vou pegar aqui para você está o dono de Trump né o Trump já garantiu que vai estar lá para isso aqui é certeza Trump vai estar lá nessa conferência agora não sabemos se de fato ela mas que eu já tinha o caminho dele está lá no local está na mesma na mesma região lá que é certamente a região aonde vai vai acontecer essa conferência do Bitcoin é uma das maiores conferências galera do mundo tá mas as maiores conferências do mundo então sabemos aí que realmente o ela mas que pode estar lá por isso que ele mudou essa imagem aqui para comemorar ali né a mudança vamos colocar assim uma mudança e o Trump já já falou que apoia criptomoeda e mudanças de descentralização apoia muito ele é muito a favor disso daí tá galera então vamos ficar atento aí se enrolar esse encontro de toche e para pela mas que é bom agora falando sobre o fato ali de de novo novo concorrente a presidência a gente avisou vocês no último vídeo galera pode ser que o baile desista ali da candidatura e traga um candidato muito forte para bater de frente para o Trump a gente citou o que seria o Barack Obama se acontecesse isso né galera o Bitcoin podia despencar muito forte porque realmente seria seria um concorrente fortíssimo ali para bater de frente com com o próprio ali Trump então isso aí seria um perigo você tá muito exposto mercado cripto e perder dinheiro só que né o Barack Obama não pode concorrer duas duas vezes mais como eu falei para vocês eles podem mexer os pauzinhos ali e conseguir colocar o Barack Obama de concorrente ou achar por exemplo a mãe muita gente citou aqui né nos comentários né que poderia ser esposa o Barack Obama também pode ser esposa dele apoiado por ele aí se for esposa o Barack Obama também que é meio famosa lá porque dele porque todo mundo conhece por ser primeira dama na época o Barack Obama foi presidente então também pode ser uma fortíssima candidata para bater de frente com o Trump e aí é o perigo da que a gente está comprando cripto porque o perigo é isso aqui ó despencar o mercado e a gente derreter o dinheiro que a gente tem né galera então para essa atenção Chiba ainda eu vou comprando ali me expondo ali tudo mesmo vou comprando mas se por acaso acontecer algum fato assim que vai atrapalhar ali a queda no mercado vai vir mais queda no mercado né pode puxar o Bitcoin até 32k de dólar aí né galera a gente é obrigado a desfazer desse cripto aí correr porque ele não tem como e eu já vi muita gente falando que já é bom no marketing né e a gente viu nos últimos nos últimas horas aí que o Bitcoin já tá testando novo para baixo já chegou a 68 mil dólar voltou para 67 e já começou meio que né meio que perder as forças porque com certeza quem tem os baleão grandão lá no mercado já sabe alguma informação sobre o novo concorrente esses cara tem informação privilegiada né galera ele já deve saber o novo concorrente ali que vai concorrer contra o maracobama contra o baile e aí né galera pode ser um candidato forte e trazer as cripto para baixo realmente então preste muita atenção no momento cuidado com um falsos aí é vendedor do curso falsos aí especialista que eles vão te colocar vocês aí em maus lençóis o cara pesada pode comprar e compra enche o carrinho aí compra compra aí mil dez mil dólares cinco mil que você você tiver compra tudo em uma moeda aí que você vai se dar bem aí galera só para dar um exemplo aqui para vocês vão pegar aqui um qualquer moeda que precisa entender se acontecer de fato isso né o Bitcoin retornar para baixo vai ter moeda que vai derreter muito tá por exemplo que o pódigo aqui por exemplo para chegar aqui a 10 centavos cinco centavos então galera esse a gente eu tô muito bem esperando ali né muito bem obrigado esperando a questão de quem que vai ser o novo concorrente a presidência e se vai ser forte candidato se eu ver que não for muito forte aí já vai ser um alívio para gente vai entender que o Trump pode ganhar mesmo assim no primeiro turno ou até no segundo turno quem sabe de certeza é isso que você vai manter a gente com calma cautela e já esperando o marketing o marketing com certeza vai vir o ano que vem vai vir com força tá não é agora né muita gente tá prometendo é o marketing é agora vai lá e compra com o marketing agora é isso que eu falo estudar no mercado ver as probabilidades de acerto erros em questão na questão aqui do chibre né galera na questão do chibre já é diferente na questão do chibre guarda o que você puder mas aquela grana que não vai lhe fazer falta pode ser que desvalorize que der uma queda grande valoriza mais um pouco sim pode ser que chegue no oito vou dar um exemplo aqui no oito por aqui mas mesmo assim se você tá guardando pelo longo prazo dois três anos ainda vale a pena tá mas agora tô falando se você comprar coisa para se expor para mim para agora né para pouco tempo aí é perigoso tá galera tem que esperar e quem que vai ser o candidato para concorrer com o Trump e para a gente não não quebrar a cara depois aí perder muita grana então é assim que a gente fica de olho e também essas parcerias em tela mas que se torce cruzando pode acontecer de uma hora para outra também né essas conferências que vão acontecer principalmente se o trampo ganhar no pós o trampo dele tem que ficar mais atento sobre isso o trampo e ganhando presidência tem que ficar mais atento porque ele vai querer descentralizar o dinheiro isso aí é certeza ele já não não nega mas isso o dono de trampo diz que a favor muito de que ele toma mais principalmente Bitcoin né que tem aprovação de ter tudo e descentralizar o tesouro americano em cima do Bitcoin então isso interessa não tudo tesouro mas uma parte né tesouro americano para proteger ali vamos dizer sim proteger a grana dos Estados Unidos ali proteger um pouco aí de de roubo de taxação de jura né porque o juro por exemplo será se o toda a fortuna dos Estados Unidos já tivesse Bitcoin desde a época Bitcoin inventado o Bitcoin estaria sempre no lucro né com certeza é a mesma coisa que a gente botasse tudo tudo que a gente tem de valor em cima do Bitcoin nem da época o Bitcoin inventado a gente já estaria sempre do lucro e é a mesma coisa então por isso que eu digo que aí não pegaria inflação em cima desse dessa grana mas sim cima de grana que tivesse exposto e a criptografia é uma é é uma coisa boa nessa parte que você consegue proteger um pouco da inflação né o seu dinheiro colocando uma parte em cripto então esperamos que que logo logo vem parceria grande aí entre criptomoeda shib e também o Twitter e também quem sabe aí o Twitter colocar colocar ali como uma forma de dinheiro de pagamento de centralizar mais o dinheiro e aí vamos ficar atento aí o ela mas que vai estar nessa conferência ainda não é certeza mas ele já está com o jato lá e também o trânsito Donald Trump vai estar com certeza lá então vai ter muita novidade ela fica tendo ficando com o vídeo é isso aí e valeu E aí E aí E aí